A Polícia Rodoviária Federal apresentou o resultado da Operação Corpus Christi 2023, né? Segundo a PRF, houve redução de acidentes graves e feridos, né? O número de registros por falta de uso de cinto de segurança também caiu em relação ao último feriado nacional. Roberto Tomás chega com informações. Corpus Christi é o saldo, nós estamos chamando aqui na edição de saldo positivo. Você vai falar sobre isso, Tomás? Você está no sol aí? Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nico, esse número positivo corresponde a 17% o número de infrações correlacionadas ao uso do cinto, a falta do cinto, do uso do cinto de segurança por pessoas que trafegavam nas rodovias federais. Eu estou aqui no perímetro urbano da BR-116, em Governador Valadares, para poder contar que esses números, Nico, foram registrados, esse número menor foi registrado, porque as campanhas têm ampliado bastante. A polícia desenvolve nesse período, que foi um período com quatro dias de feriado, quinta, sexta, quem emendou, sábado e domingo. Portanto, era para ter sido registrado o caso de um aumento de infrações também. Mas não, porque aumentou o número de dias de feriado, mas não aumentou o número de infrações, justamente porque a polícia deu os parabéns aos condutores de comércio, que estão, é, conseguiram, né, obedecer as leis, principalmente a que diz que o uso do cinto de segurança pode salvar vidas. E pode mesmo, tá? Pode salvar vidas, sim. Também, Nico, foram registrados, né, no feriado do Dia do Trabalhador, 3.515 infrações, no do Corpus Christi, que foi o final de semana, Corpus Christi, 2.922. Você vê que caiu de 3.000 para 2.000. Então, a redução considerável nesse número. Para quem acompanha o telejornalismo TV Leste, vê que a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar Rodoviária desenvolvem várias campanhas de conscientização para as pessoas que vão pegar a estrada justamente para prevenção de acidentes graves nas rodovias federais. Lembrando que Minas Gerais tem a maior malha viária do país, Nico Mendes. É isso aí, Roberto Tomaz, trazendo a informação aí que esses números possam sempre estarem reduzidos, né, e que a gente, dia após dia, fale menos de acidentes nas nossas rodovias. Roberto Tomaz e o Elton Cunha.